agora sim a graça e paz em nome de Jesus o famoso palestrante ele uma vez falou que os três primeiros minutos de uma palestra são os primeiros minutos mais difíceis que a pessoa começa a tremer começa a ficar nervosa e eu passo por esse momento agora irmãos, benção demais mais uma vez com vocês benção estar aqui a minha esposa envia um grande abraço para vocês o nosso pequeno o nosso pequeno Mateus continua forte e fiche graças a Deus crescendo e tendo mais força enquanto que os pais e o pai fica mais fraco devido a idade porque esses meninos parece que é ligado na tomada e não para eu vendo alguns aqui lembro perfeitamente do meio eu sei muito bem o que é isso benção, benção demais estar com vocês aqui também eu agradeço a Deus os nossos irmãos que estão conectados alguns irmãos lá na Colômbia graças a vocês que estão conectados com nós Deus bendiga a vocês nesta iglesia aliança está conectado com nós outros também muito obrigado muito obrigado mesmo eu convido os irmãos que abram suas bíblias no salmo de número 42 salmo de número 42 eu vou convidar os irmãos que se coloquem de pé por favor nós vamos ler esse salmo de número 42 de uma forma alternada eu vou iniciar e os irmãos vão dar continuidade como suspira a coça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma as minhas lágrimas tem sido meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuadamente o teu Deus onde está? por que está batida ó minha alma por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catapultas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim digo a Deus minha rocha por que te perturbas por que te ouvidaste de mim? por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? e os vossos quando os meus adversários me surcam dizendo dizendo o teu Deus onde está? por que estás batida? ó minha alma por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu oremos irmãos Deus muito obrigado pai obrigado por nós estarmos em tua casa obrigado que estamos reunidos como família irmãos em Cristo amigos e amados obrigado porque nós estamos aqui diante da tua palavra fala a tua igreja fala o coração da tua igreja que em nome de Jesus que nós saiamos daqui alimentados por tua palavra ministra a tua graça a tua misericórdia sobre minha vida sobre nossas vidas prepara o nosso coração e nossa mente para que nós possamos não somente ouvir mas colocar a tua palavra em prática em nome de Jesus que nós oramos em nome de Jesus que nós agradecemos amém pode sentar queridos das características do livro de salmos é a abundância de salmos de lamentação e aqui nos chama a atenção porque aparecem claramente aqui e como se fosse a vida de um crente que muitas vezes é caracterizada por momentos de dor de ansiedade de depressão e exatamente que vemos isso não somente nos salmos 42 mas também nos salmos 43 e curiosamente há um coro originalmente apenas era apenas um salmo e nesse salmo sabemos disso por vários motivos que é o mesmo tema o mesmo tema do 42 é do 43 e há um coro ou um verso que é repetido três vezes entre dois salmos o porquê está batido a alma minha porquê te perturba entre mim repetidas vezes 42 versículo 5 42 versículo 11 e 43 versículo 5 ambos são salmos de lamentação e nesse segundo livro dos salmos praticamente ele tem os mesmos títulos e quando lemos a pergunta que eu faço qual o pano de fundo desse salmo por que o salmista está chorando por que o salmista está se lamentando possivelmente é um descendente de Corá chora por não poder estar em Jerusalém adorando o Deus no templo uma crise o impediu a esse adorador está presente e ele começa a chorar e ele começa a se lamentar por não ter a oportunidade de estar na Assembleia dos Santos e seu desejo está lá seu desejo está com os irmãos seu desejo é estar em comunhão com os irmãos e quando ele percebe essa ausência e ele cria essa sensação de vazio de ansiedade depressão em sua vida e existe uma sede de Deus em sua vida ele ouve um grito de angústia e semelhantemente a um servo sedento que anseia por riachos de água mas quando nós continuamos a ler esses salmos percebemos claramente a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo é um anseio por a proximidade por estar presente e não poder estar presente desejo experimentar sua presença novamente esse é o desejo dele não quero a comunhão de um Deus morto mas eu quero a comunhão de um Deus vivo eu quero estar presente com um Deus em que eu posso conversar em que eu posso interagir sabendo que ele me ouve quem me escuta me entende esse é o Deus que eu conheço é um Deus vivo Deus que responde isso realmente pode mudar as coisas na minha vida na forma como eu caminho na forma como eu posso entender aquilo que está acontecendo ao meu redor independente das circunstâncias mas ele queria estar na presença de Deus ele queria estar na presença do Senhor isso pode realmente mudar as coisas na nossa vida isso pode realmente mudar totalmente a forma como eu estou pensando muitas vezes ficamos ansiosos às vezes deprimidos a nossa alma busca ansiosamente estar na presença do Senhor o Deus que sacia nossa alma que ouve nossas orações e nos compreende a nossa luta a luta da nossa alma é entender perfeitamente qual é a vontade de Deus eu quero dar um título para esse sermão descanse em Deus espera em Deus que nos tire esse estado de depressão causado pela crise e eu pergunto quem entre vocês não se sente muitas vezes como esse salmo como esse salmista em que ele abriu o seu coração e rasgou o seu coração na presença de Deus falando Deus eu quero estar eu preciso estar na presença do Senhor eu quero estar louvando eu quero estar cultuando ao Senhor no templo onde que muitas vezes eu tive várias experiências com o Senhor em que eu pude conversar com o Senhor e eu sei que o Senhor pode muito bem me entender Deus nos entende Deus ouve as nossas orações Deus inclusive responde as nossas orações de acordo com a vontade dele não de acordo com a nossa vontade e glória a Deus por isso glória a Deus por isso e nós estamos assim em um momento de crise vemos tantas e tantas notícias e ficamos assim cheios de ansiedade medo ficamos assustados com tantos e tantas coisas que tem acontecido nesses últimos meses mas esse salmista ele anela pela presença de Deus e muitas vezes irmãos nós ficamos assustados ficamos frustrados deprimidos e até com raiva de muitas vezes como nós estamos vendo a libertinagem a imoralidade a corrupção que está em toda a parte e não apenas no governo mas infelizmente no meio de nós em nossas igrejas em nossas vidas mas muitas vezes não há compromisso da parte de muitos irmãos não há uma ortodoxia a ortodoxia em muitos casos é uma ortodoxia morta e o que nós podemos fazer as igrejas sempre justificam e promovem o pecado direto ou indiretamente mas em muitos que aspiram uma posição política muitas vezes tomamos partido de A tomamos partido de B e nós não perguntamos se tudo está de acordo com a vontade de Deus simplesmente expressamos aquilo que pensamos simplesmente muitas vezes até peleamos brigamos com alguns irmãos em meio a tudo isso o que é que nós como igreja o que é que nós como irmãos podemos entender perfeitamente a vontade do Senhor em meio a tudo isso quem não se sente incomodado confuso assustado sempre buscando uma saída com tudo que está acontecendo não só em nosso país mas no mundo grandes calamidades irmãos 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 tendem a produzir o mesmo a cada pessoa as crises que nos chegam e vão chegar muito mais crises nós precisamos estar seguros do Senhor nós precisamos entender esse clamor desse salmista para que possamos entender principalmente qual é a vontade de Deus para conosco e nós muitas vezes buscamos sinais do Senhor e quando nós observamos biblicamente não há sinais a Bíblia não nos ensina que nós devemos procurar sinais muitas vezes nós entendemos olha eu estou no centro da vontade do Senhor mas o que nós precisamos entender estar no centro da vontade do Senhor é buscar santidade e essa santidade que vai fazer a diferença onde que nós estamos e essa santidade que vai fazer a diferença não só na liderança da igreja mas também por cada membro eu estou lendo um livro e aqui eu quero compartilhar com os irmãos e indicar este livro para os irmãos tomando decisões segundo a vontade de Deus Heber Campos Júnior e Deus tem falado muito ao meu coração sobre essas decisões sobre o que eu preciso tomar de acordo com a palavra do Senhor não busquemos sinais porque nós não vamos encontrar busquemos entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas e para que nós possamos entender um pouco mais aqui o que esse salmista está nos falando temos três lições e eu quero aqui passar para vocês a primeira lição irmão quais quais foram suas primeiras reações a sua primeira reação foi se perguntar quando tudo isso vai acabar quando isso vai passar quando irei e me verei perante a face de Deus quando poderei voltar a casa de Deus para adorá-lo como antes nós fazemos muitas vezes o mesmo quando tudo isso vai passar e quando essa pandemia passará quando vai terminar tudo isso quando nós vamos poder entrar nesse templo e todos esses bancos poder estar cheios quando nós vamos parar de usar essas máscaras eu estava louvando aqui irmãos é um negócio assim terrível sufocante sufocante mas nós precisamos usar nós precisamos nos cuidar quando voltaremos ao normal quando vamos parar e quando vamos parar de temer o que tocamos e quando vamos parar de quando nós vamos ter nossa liberdade de volta quando nós vamos ter o nosso direito de ir e vir novamente já se perguntou sobre isso essa foi a primeira reação do salmista quando irei e me verei perante a face de Deus e a segunda reação foi sentar e chorar o dia todo veja no versículo 3 irmãos as minhas lágrimas tem sido o meu alimento dia e noite o que dominava sua mente era pensar em seu sofrimento na crise que havia vivido isso dominou a sua mente levou a depressão e ao choro o tempo todo e eu pergunto qual foi a última vez que nós choramos na presença do Senhor qual foi a última vez em que nós paramos e oramos ao Senhor Senhor quando tudo isso vai passar chorar quando foi que nós paramos e choramos pelos perdidos quando foi que nós paramos e oramos ao Senhor e choramos e clamamos ao Senhor Senhor mostra-nos os seus eleitos quando foi que nós paramos e oramos e choramos pelos missionários quando foi que nós paramos e choramos por nossa família que não conhece o Senhor o que passa é que o nosso principal tema das nossas conversas ultimamente é sobre Covid nós não falamos sobre outra coisa falamos sobre Covid falamos sobre números falamos sobre infecção falamos sobre nova cepa tudo que nós ligamos tudo que nós lemos é a respeito disso mas quando é que nós vamos tirar esse foco porque nós precisamos conviver com isso quando nós vamos priorizar aquilo que Deus nos ensina aquilo que Deus tem nos falado e a terceira reação do salmista foi lembre-se dos bons e velhos tempos veja no versículo 4 lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma e de como passava eu na multidão de povo e os guiava em procissão a casa de Deus entre gritos e que irmãos de alegria e louvor multidão em festa deixa eu falar uma coisa para vocês nós precisamos celebrar tudo aquilo que passa em nossas vidas nós precisamos nos alegrar com tudo aquilo que passa em nossas vidas a igreja de Cristo nós temos assim muitos mas muitos motivos para adorar e alegrar o Senhor nós temos assim muitos motivos para passarmos o dia todo agradecendo a Deus e aqui é como como um levita ele ajudou em sua presença a orientação levando os outros os peregrinos a adorar a Deus nas três festas judaicas que era a Páscoa o Pentecoste e os tabernáculos e nós precisamos fazer o mesmo você se lembra quando íamos para a nossa igreja sem ter nenhuma proteção você lembra que hoje a gente é assim nós vamos convidar as pessoas mas as pessoas vão ter medo de vir à igreja essa é a realidade mas nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus nós precisamos sempre em todo momento aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado foi as primeiras reações de salmista ele não ficou triste muito pelo contrário ele tinha esperança e nutria essa esperança no coração dele dizendo bem assim olha tudo isso vai passar porque eu creio em Deus tudo isso vai passar porque o Deus em que eu sirvo vai mudar toda a situação foi as primeiras reações o segundo eu faço uma pergunta como nós temos enfrentado as nossas crises pessoais e aqui o salmista nos ensina o salmista nos faz nos ensina a lidar com a crise é a divertir a si mesmo é pregar a si mesmo veja no versículo 5 por favor porque está batida ó minha alma porque te perturbas dentro de mim porque você está batida porque você está deprimido porque você está triste porque você insiste em permanecer preocupado com aquilo que você não tem controle porque você insiste em se preocupar no amanhã o que nós precisamos entender é que no amanhã Jesus já está nos esperando lá e glória a Deus por isso porque se nós estivéssemos nos esperando irmãos nós não estaríamos aqui nosso Deus é o Deus de ontem de hoje e do amanhã e por que nós nos preocupamos tanto por que essa ansiedade invade o nosso coração por que você está preocupado isso quer dizer por que você está nesse estado obviamente é normal que nós fiquemos tristes é normal que nós fiquemos deprimidos mas nós precisamos entender que isso acontece com todos nós mas não é certo nós permanecermos nesse estado existe alguns irmãos que gostam de ficar nesse estado existe alguns irmãos que gostam de ficar deprimidos existe aquele irmão aquela aquele síndrome daquela vítima sem ser vitimizado coitado tadinho dele irmãos levantem a cabeça busquem o Senhor sabe quem pode tirar a nossa tristeza sabe quem pode tirar a nossa depressão sabe quem pode tirar a nossa preocupação somente o Senhor Jesus somente o Senhor Jesus somente o Senhor Jesus é interessante que para esses irmãos nada funciona tudo está ruim sempre há dor em seus corações como se gostasse disso isso lhe dá a razão muitas vezes de viver quando nós esquecemos que na Bíblia há sim muitas e muitas promessas do Senhor que estão e vão se cumprir em nossas vidas amém irmãos? o salmista diz assim pare com essa atitude pare com esse comportamento agora você tem que pregar a si mesmo você sabe o que é pregar a si mesmo? logo no começo do ministério eu precisava aprender a pregar vem Carleta uma das coisas que eu fazia irmão era muito estranho e aqui eu vou confessar para vocês eu ia para o quarto tinha um espelho muito grande e começava a pregar e eu apontava assim para mim e era muito no começo era muito estranho depois você acostuma e assim e era interessante isso que Deus me ensinou a estar no público aqui falando com vocês obviamente quando a gente está aqui é como eu olho aqui mas não consigo ver ninguém porque eu estou focado aqui isso acontece com todos vocês não é isso pastor? irmãos e quando eu pregava eu estava pregando para mim e nós precisamos ler o texto da palavra de Deus e entender olha Deus está falando comigo e para que qualquer pregador chegue aqui e pregue esta palavra do Senhor antes de Deus fala o nosso coração porque é impossível nós chegarmos aqui irmãos com o coração vazio sem nada para chegar para vocês e falar ou seja o que o salmista diz bem assim olha sabe algo para que você enfrente a sua crise pregue para você mesmo leia a palavra do Senhor gaste tempo com o Senhor ore ao Senhor peça ao Espírito Santo entendimento entendimento o que nós precisamos fazer e colocar isso em prática o salmista diz olha pare de ficar perturbado e abatido tire o seu olhar de si mesmo e coloque em Deus e no versículo 5 parte B espera em Deus descanse em Deus pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu é fácil esperar? não é fácil esperar é fácil esperar esposa se arrumar? hein? esposos é fácil? amém esposos? esposa é fácil esperar o esposo? não, né? eu ouvi alguma irmã falando aí não esperar não é fácil e tem pessoas que não tem esse dom de esperar não viu esperar é um dom acredite nisso esperar é um dom amém? esperar em Deus é confiar e acreditar nele que ele manterá todas as suas promessas pra mim pra você pra nós tudo que Deus me prometeu na aliança da graça sem dúvida será cumprido e essa confiança e fé repousa em Jesus no que ele fez na cruz do calvário por mim e por você também irmãos não é só isso a almicha confia que Deus concederá o seu pedido quando for de acordo com a vontade dele com a vontade do Senhor no versículo 5 espera em Deus pois ainda o louvarei ainda o glorificarei a ele meu auxílio Deus meu também envolve esperar o tempo de Deus para responder os nossos pedidos e você pode esperar toda uma vida a resposta a resposta de um pedido seu você pode esperar hoje Deus responder amanhã ou que seja uma eternidade mas é interessante que nesse momento de espera Deus vai ministrando no nosso coração Deus vai tratando o nosso coração Deus vai tirando algumas mazelas do nosso coração o esperar em Deus é saber que ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade dele não só de acordo com a nossa vontade não se esqueça que Jesus é a nossa salvação e nós não estamos só porque Jesus é o nosso Deus minha salvação e Deus meu e é muito importante porque essa espera não é uma espera de a cura de uma covid essa espera não é espera em que muitas vezes nós esperamos de homens é esperar no senhor é ter a certeza que tudo vai acontecer no tempo dele e de acordo com a vontade dele irmãos nós precisamos saber esperar nós precisamos aprender esperar mas o salmista nos diz não esqueçam de Deus veja no versículo 6 sinto a batida dentro de de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no alteiro de Mizar vou lembrar que o senhor é meu Deus eu vou lembrar que seu amor nunca faltará por mim eu sempre vou lembrar que o senhor está comigo em todos os lugares eu vou lembrar que o senhor é o Deus de hoje de amanhã e de futuramente irmãos eu vou lembrar que ele reconhece que ele reconhece que todo o caos que o mundo está e minha vida está estão na mão dele e é bem se nós estarmos na mão dele porque se nós não estivermos na mão dele irmãos o que seria de nós e no versículo 7 ele fala bem assim olha um abismo chama outro abismo alfragou das tuas catatupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim às vezes nós estamos passando por determinadas situações em que é como se quem conhece para aqui sabe muito bem o que é levar um tombo de uma onda e não é bom e não é bom e aqui o salmista fala bem assim olha os salmistas se consolam em saber que todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim essas são as ondas e as ondas de Deus e é bênção as coisas não acontecem aleatoriamente por acaso tudo há um propósito tudo Deus providencia em nossas vidas e quando nós pensamos isso entendemos perfeitamente que Deus não nos criou e depois esqueceu de nós Deus não não nos criou e deixou a gente caminhar olha caminho ele não apenas nos criou ele cuida de nós e o salmista entendia isso independente da situação que estava passando mas ele entendia que a alma dele tinha sede de Deus mas que ele entendia que Deus estava com ele mas o salmista apenas não levanta sua mente para Deus porque está por trás de todas as coisas mas ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia e no versículo 8 ele diz bem assim contudo o Senhor durante o dia me concede o que? glória a Deus e a noite comigo está o que? de que irmãos? uma oração ao Deus da minha vida da minha vida Deus não vai deixar o mal vencer o salmista confia em Deus ele sabe que receberá a sua misericórdia é assim de dia e de noite ele cantará de dia e de noite ao Senhor e o Senhor continuará com ele e o que o salmista faz? o salmista traz as suas queixas ao próprio Deus e muitas vezes nós levamos as nossas queixas ao Senhor perceba no versículo 9 digo a Deus minha rocha porque te ouvidaste de mim porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos que direito nós temos de levar nossas reclamações a Deus podemos perdemos todo o direito de nos aproximar de Deus por causa do nosso pecado mas por meio de Cristo Jesus você tem o direito de se aproximar do próprio trono de Deus e levar os seus fardos mas leve suas reclamações a Deus com fé traga suas reclamações a ele com convicção de que Deus não é o seu inimigo ele é sua rocha seu protetor e seu defensor e glória a Deus por isso irmãos e para concluir eu quero falar aqui do terceiro ponto obedecendo a vontade de Deus finalmente lembre-se que a vida cristã tem altos e baixos e hoje o reverendo Fábio falou sobre isso nossa vida tem altos e baixos às vezes nós estamos lá em cima às vezes nós estamos lá embaixo às vezes nós estamos lá embaixo às vezes estamos lá em cima e a vida do crente e o que é que nós podemos fazer para entendermos esse alto e baixo em nossas vidas o que devemos fazer quando isso acontece novamente faça o que o salmista fez ele fez exatamente a mesma coisa novamente ele não buscou novos métodos ele não buscou novas revelações ele não buscou outros profetas ele fez o que havia aprendido e feito antes no versículo 11 porque está batida ó minha alma porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu nesse mundo de pecado sempre haverá crises sempre e isso nos oprime e nos enche de ansiedade e depressão nossa fé é fraca nesse momento que você deve fazer pregar a si mesmo perseverar na fé sua misericórdia nunca falhará com você esta crise é a crise dele persevere na fé sua misericórdia nunca falhará com você traga suas reclamações àquele que a sua rocha tudo que você deve a Cristo que nos reconciliou com Deus e nos deu acesso ao Pai descanse nele espere nele porque Deus está contigo a vontade de Deus é que o seu povo se alegre ore e dê graças a Deus por tudo por tudo Deus revela sua vontade para todos aqueles que desejam obedecê-lo nós precisamos obedecer ao Senhor hoje eu preguei na online para os nossos irmãos na Colômbia e teve um momento que eu tinha escrito perguntando o que é que nós temos feito por Deus às vezes nós saímos de nossas casas vamos à igreja somos envolvidos em muitas e muitas programações e o fato de você estar ocupado hoje é status e muitas vezes nós perguntamos o que é que você tem feito eu tenho feito tantas coisas para Deus mas o que eu quero falar para vocês Deus tem ministrado o seu meu coração nós estamos fazendo pouco para o Senhor precisamos fazer muito mais porque o que Deus fez por nós enviamos ter o único filho para sofrer na cruz e morrer pelos nossos pecados por mais que a gente passe toda a nossa vida 24 horas fazendo o que nós achamos que seja o possível mas nós ainda estaremos fazendo pouquíssimo para o Senhor pregue a palavra do Senhor e nesse mundo de pecado haverá crise isso nos oprime isso nos enche de depressão aquele que é sua rocha tudo que você deve a Cristo que nos reconciliou com Deus e nos deu acesso ao Pai nós precisamos descansar nele e esperar nele descansar e esperar essa é a palavra do Senhor aos nossos corações esta noite descansar e esperar em nome de Jesus feche seus olhos e fique de pé que eu gostaria de orar por você Pai amado muito obrigado muito obrigado porque o Senhor se importa com nós muito obrigado porque o Senhor continua investindo em nossas vidas muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos amados e cuidados pelo Senhor glória a Deus nós precisamos ter esse mesmo sentimento que o salmista teve em que nossa alma precisa ter sede de Deus o Deus vivo nós precisamos nos alegrar quando vamos a casa do Senhor porque aqui é o momento que nós abrimos nossos corações para o Senhor muito obrigado Deus abençoa esta igreja abençoa os nossos irmãos que estão aqui presentes e os outros irmãos que estão nos acompanhando Deus nós queremos fazer muito mais para o Senhor ministra nossos corações em nome de Jesus continua ministrando nossos corações aquilo que nós devemos fazer mostra-nos em nome de Jesus nos ajuda a entendermos oh Deus a tua vontade em nossas vidas em nome de Jesus ajuda-nos a entender oh Deus esse centro da vontade do Senhor que é é buscar a santidade é sempre estar mais próximo do Senhor entendendo qual é a tua vontade abençoa a liderança dessa igreja abençoa meus irmãos oh Deus membro desta igreja que em nome de Jesus a tua graça seja derramada continuadamente sobre a vida de meus irmãos nós oramos com o coração agradecido e com o coração assim oh Deus alegre-nos Senhor em nome de Jesus amém abençoa 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 abençoa